Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério A Rádio Nacional do Rio de Janeiro É isso mesmo. Se gostou, gostou. Se não gostou, coma menos. Veja lá como fala, hein? Pensa que eu sou igual a você, é? E não é, não. Pra mim, você não passa de um velho muito egoísta e é de carne e osso como todo mundo. Para, Cálice. Eu não admito discussões na minha casa. Ah, não? Pois se a casa é sua, é minha também. Porque eu pago aluguel todo mês. Eu mando tanto quanto qualquer outra pessoa dentro dessa cabeça de porco, viu? Ah, mas que atrevida. Isso aqui virou cabeça de porco depois que aceitei hóspedes da sua marca. Vamos, vamos. Fora do meu quarto. Fora, fora. Ô, Mirce. Chama a polícia. Chama a polícia aí. É, que isso, que isso. Não precisa derrar pela polícia, não. Seu velho dos diabos. Eu vou embora. Eu já disse o que tinha a dizer. Chega. Onde Deus te aleijou? Não foi à toa. Fora daqui. Bora, bora, bora. O que foi, hein? Morreu alguém, hein? Não, não. Não morreu ninguém, não. Mas aquela negrinha atrevida podia muito bem agredir-me e você não estava por perto. E a senhora estava metida que não veio logo, hein? Onde não é da sua conta? Como é? Sou dona do meu nariz e não tenho satisfação a dar a ninguém. A minha senhora tem que dar satisfação, isso, senhora. Sou seu tio. Uma empresa, uma cadeira de rodas e que mesmo assim acolheu você e sua mãe para que não morressem de fome. Acolheu-nos para não morremos de fome. Essa tem graça. Só não passa de um velho interesseiro e egoísta. Se nos recebeu em sua casa, foi porque aleijado como é, não tinha quem lhe serviço de criada. E ao mesmo tempo tomasse conta dessa possível. Ora, veja lá como falam. Olha que... Ah, não adiantam ameaças. Eu já tomei minha resolução. Eu vou-me embora. O quê? É isso mesmo. Vou-me embora amanhã e não ponho mais os pés nesta casa. E nem quero ver a sua cara. O que foi que você disse, Mirtes? A senhora, como sempre, estava ouvindo atrás da porta. Mas é isso mesmo. Eu vou embora. Mas você tem coragem de fazer uma coisa destas? Deixar seu tio preso a uma cadeira de rodas e eu sem poder cuidar do serviço com este braço engessado? Ah, e daí, e daí? A senhora quebrou o braço trabalhando para o tio Alfredo. E não para mim. Pois ele agora que cuide da casa, da senhora e dos seus malditos hóspedes. Para mim, chega. Egoísta. Só penso em você. Eu já sei que vai atrás daquele tipinho à toa. Mas se pensa que vai ser feliz, está muito enganada. Você nunca há de ser feliz largando os seus no momento difícil e fugindo com o primeiro cafajeste que aparece. Nunca. Ah, quem fala? Quem fala em egoísmo? Nessa casa, o que mais existem são egoístas. É tio Alfredo fazendo chantagem sentimental às custas da sua paralisia. Ora. E a senhora com a cantilena de que mãe é mãe. É todo mundo querendo impedir os outros de viverem suas próprias vidas. É egoísmo? Ah, mas então, eu sou egoísta. Tive muito a quem sair. E já está decidido, hein? Amanhã eu vou-me embora. Sou maior e dona da minha vontade. É, mas você não pode fazer isso, não. Eu não admito. Ah, não, é? Pois eu lhe mostro se posso ou não. Malfada, você há de pagar. Ninguém é infeliz à custa do mal dos outros, não. Vamos nessa máfia de discussão. Eu quero dormir. Já são onze horas. Que diabo! Vá para o diabo que acarrega sua alegria. Pedro, deixa, 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 deixa pra lá, deixa. Somos dois velhos nas mãos dessa gente. Se minha própria filha não nos respeita e nos abandona, o que não farão os outros? Vamos, vamos, trate de dormir. Amanhã tudo se acomodará. Não creio que Mirtes cumpra ameaça. Eu também vou me recolher. Até amanhã. Até amanhã, Andina. Eu não sei se conseguirei precar olhos depois de tanto aborrecimento. Alfredo, Alfredo, acorde. Alfredo, pelo amor de Deus. O que foi? Foi uma desgraça. Hein? Foi uma desgraça, Alfredo. Salmo, o que foi? É ela, a minha filha. A minha filha está morta. Está morta. O teatro de mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, egoísmo. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas ou casos reais terá sido coincidência. Bom, eu sabia, né? Quando atendi o telefone do japonês, vi logo que alguma coisa estava por vir. Minoru só quis nos prestar ajuda. Ah, pois eu acho que ele ajudava muito mais se nunca mais aparecesse aqui. Estamos chegando. Veja. O número 138 é ali. É. Muito bom dia, juizinho, muito espetor. Bom dia. Bom dia, senhor. E dá, Suzy? O mais melhor, tudo bem? Tudo bom. Bom dia, bom dia. Muito mal dia, seu japonês. Suzy. Ah, desculpe, já. Foi aqui que ocorreu o crime? Foi, senhor. Foi. É uma casa antiga. Já foi uma residência de luxo. Agora... Agora o dono da casa é paralítico, não? Ele aluga quatro para ir vivendo, não? Casa de cômodos, é? Isso, isso, isso. Casa de cômodos. Casa de incômodos, não? É incômodos. E todo mundo briga com todo mundo, não? É muito incômodo. A diva mesmo, não? Que horror. E como é que você soube do crime? É que rapaz que de leite a rádio, vitola e televisão para minoro, não? Mora aqui, não? Minoro veio por causa da televisão e encontrou casa em polvor... Polvor... Como é que se diz mesmo? É polvor... Em polvorosa. Isso, 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 isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Obrigado muito. Mas vamos entrando, vamos entrando. Vamos lá. Vamos entrar, vamos entrar. Deixa eu abrir o portão. Vai. Vai entrando. Moça Monta está ali naquele quarto no fim do coledor, não? Vamos entrando para o coledor. Vamos lá. Quem encontrou o corpo? Foi eu, inspetor. Meu nome é Andina Silva, a sua criada. Ela era minha filha. Chamava-se Mirtes. Ninguém mexeu em nada? Eu apenas retirei o travesseiro de cima do rosto dela. Está ali ao lado. Eu pensei que não tivesse acordado, então... Então encontrei ela assim, inspetor. Uma meia serviu para estrangular a moça. E como se achasse pouco, o criminoso ainda colocou um travesseiro sobre seu rosto. É Suzy? Ah, prontinho, chefe. Chame a verícia. Ah, escuta uma coisa. Aqui tem telefone? Não, não. Mas tem o orelhão logo ali, em frente. Ah, pronto. Lá vou eu mofar no orelhão. Tomara que esteja funcionando. Vamos fechar o quarto, até que chegue a perícia. Enquanto isso, eu quero conhecer os donos da casa e os demais moradores. Vem comigo. O Alfredo vive no quarto da frente. Vem, ó. Antes, vamos trancar o quarto. Bom dia, inspetor. Bom dia. Meu nome é Alfredo. Eu sou o dono desta casa. A moça era minha sobrinha. Muito prazer, senhor Alfredo. Dona Undina é sua irmã? Não, cunhada. Ela era irmã de minha falecida esposa, em que Deus a tem. Quando eu fiquei viúvo, eu recebi esta casa como herança de minha mulher. E logo depois sofri o acidente, né, que me prendeu esta cadeira de rodas. E desde então, minha cunhada e a filha passaram a viver comigo. O que eu recebo de pensão é muito pouco. Eu vim obrigado a alugar quatro, mas o senhor sabe como é. Sempre, sempre precisa alguém pra cuidar de tudo. O Undina e Mirtes é que se encarregavam de tudo aqui. O senhor sabe se... Se alguém tinha motivos para assassinar sua sobrinha? Bom, Mirtes era uma moça desobediente e impulsiva. Ela fazia inimizades com grande facilidade. Mas eu não acredito que alguém aqui dentro de casa... Sua sobrinha não se dava bem com os outros moradores? Bom, Mirtes não tinha bom gênio. Mas, em compensação, meus hóspedes também não lhe ficam devendo nada, né? Eram brigas em cima de brigas. Quantos hóspedes o senhor tem? Quantos? Bom, apenas três. Não, não, milhares, quatro. Contando com aquela doida, doida, sabe? Doida que o Marcelino pôs em casa. Quais são os nomes de seus hóspedes? Bem, tem o... O Valdir... Um rapaz que trabalha por conta própria. Gente, o respeitor Valdir é conhecido de menor, não? Ah, sim? É, endireitar a rádio, televisão, vitrola... Valdir, bom técnico, não é? Sim, sim, compreendo. E os outros? Outros? Ah, bom, tem o Marcelino. É um português que mora aqui. Deixa eu comecei a alugar os quartos. É, mas só sabe. Ele meteu-se com uma negrinha sem educação. Eu estou a ponto de pedir-lhe que se mude. O senhor Marcelino mora com uma companheira. Companheira? Não, aqui tem demônio. Diabo e negrinha trevida. E como se chama a moça? Jurema. Muito bem, com isso temos três hóspedes. Se não estou enganado, o senhor falou em quatro. Quatro? Ah, falta o seu Honório. É, mas ele não está aqui. Ele viajou para o norte. Aposentou-se faz pouco tempo e foi visitar os parentes. Muito bem. O senhor acha que algum desses hóspedes... ...seria capaz de cometer o crime? Bom, para falar a verdade, se a morte ocorresse de outra maneira, talvez sim. No momento de raiva, ninguém está livre de cometer um crime. Mas tal como aconteceu, eu... ...sei não, sei não. Então, no caso, eu vou conversar com os senhores hóspedes. Depois tornaremos a nos falar, ouviu? Tá bem. Eu não saio do quarto. O senhor me encontrará sempre aqui. Muito bem. Vem, melhor. Vamos lá. Vamos, vamos, Luiz Amigo, vamos. Com essa cadeira de rodas, o senhor pode circular por toda a propriedade, não é mesmo? Sim, mas eu nunca saio do meu quarto, eu já lhe disse. Sim, sim, é verdade. Desculpe. Por nada. Vamos embora, menor. Vamos lá. O quê? Aquele estáfermo teve a coragem de levantar suspeita contra a gente. Ó, Jurema, ó, Jurema, minha filha, cala-se a boca. Estás a dizer besteira. Besteira, eu? Sim. Eu sei muito bem o que eu digo, ouviu? E fique sabendo de uma coisa, seu inspetor. Se alguém esganou a tipa, foi o velho usurado. Foi. Ó, minha nossa senhora, pelo amor de Deus, ó, jurama dos meus pecados. Cala-te, pelo amor de Deus. Cala-te, cala-te. Ó, minha ordem, falha isso, falha aquilo. E as duas, a místia e a dona Andina, cortavam uma volta com o capeta do homenzinho. Ó, mulher, cala-te-os uma vez por todas. Que diabo. Ouvi dizer que a senhora e a morta brigaram muitas vezes. Pronto, tá, está aí onde tu querias chegar. Está aí, pronto. Aí está o que tu fostes arranjar com a tua arenga. Agora vai, sai-te desta, se puder. E saio mesmo. E saio mesmo. Porque eu não tenho medo de caretas. É verdade, sim. É verdade, seu inspetor. Aquela lambesgoia vivia dando em cima do Marcelino. Ora, deixa toda besteira. Que dando em cima que és nada, mulher? Mania tua. Mania, não é? Mas quem é que andava de cochichinhos pelos cantos quando pensava que eu estava longe, hein? Quem, quem? Ora, ó, jura, não, jura-me. Tira essas coisas da tua cabeça. Era uma boa menina, senhor doutor. E não havia coisa alguma de mal entre eu e ela, meu Deus do céu. Que Deus tenha aceitado. Ora, sou um homem de respeito, honesto, trabalhador. Estás a ver? Ah, que isso, que isso, homem de respeito. Sim. Pois sim. É o que não abre os olhos. Só para ver o que me acontece. Jacaré me abraça. A senhora chegou às vias de fato com a morta? Chegou aonde? Às vias de fato. Brincou? Ah, eu não sei disso, não. Porque eu nunca saí em companhia daquela típora essa. Ah, jura-me, ah, jura-me a minha filha. Vem cá, não sejas estúpido. O doutor aí perguntou se você nunca teve alguma briga com a Mirto. Certamente já contaram a ele sobre aquele dia em que vocês duas voaram uma na expulsa das outras, hein? Posso saber? Ah, houve então um conflito. Não, não. Foi de bem-lhe esse negócio que o senhor está dizendo, não. Que eu dei de uma estapona na tipinha. Eu disse que se tornasse a encontrar ela de papo com o Marcelino, né? Que eu lhe torcia o pescoço, sabe? Torcia o pescoço? E torcia o pescoço? Vá para os quintos, seu amarelão. Vá para os quintos. Porque ninguém lhe perguntou quantos dentes você tem na boca. Minho, não tem dente nenhum, não. É banguela, né? Não, 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 banguela, não. Minho, não, com licença da palavra, usa dentadura, não. Muito bem, eu creio que por enquanto é só. Mais tarde talvez precise de maiores informações. Pode falar comigo, porque eu sei de coisas sobre essa gente que nem o diabo acredita. Com licença, muito obrigado por tudo, hein? Ora, e essa, senhor doutor, sempre exordem, sempre exordem. Engançado muito, exagido, não? Na minha boca quem manda sou eu. Pois fala, fala o que tu muito bem entenderes e depois lixa-te. Quando estiveres indo nas cabras, por tanto dar a língua, não me venhas pedir socorro. Amor, é um moço, seu idiota. Você pensa que eu sou medrosa que nem você? Ah, mulher, cala-te, pelo amor de Deus. Não me fazes perder a cabeça. Pois se você perder a cabeça, eu faço encontrar ela em dois tempos. Eu faço chamar a vassoura. Ai, 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 os meus cocaçóis da máfia. Eu estava a brincar. Sai pra lá, ramos. Mas é de que seu magirino, como diz na agilha, botou o gaio dentro. Eu não sei de nada, não, senhor. Cheguei tarde em casa ontem. Quando acordei hoje, já estava armada confusão. Foi quando soube o que tinha acontecido. Vai de conhecido de menor, não? Mas isso não faz menos suspeito do que os outros. Eu suspeito, claro. Mas por quê? Eu não tinha motivo para matar Mirtes. Nós quase não nos falávamos. Eu ainda não sei exatamente a que horas o clima ocorreu. Em todo caso, diga-me a que horas o senhor chegou em casa e quando acordou. Bem, eu cheguei por volta de duas horas. Eu estive com alguns amigos, correndo os bares. Sabe como é, né? Sai me tomando umas e outras. Esses seus amigos poderão testemunhar a seu favor? Ah, sim. Eu vou lhe dar os nomes. Não, mais tarde, mais tarde. Minha assistente virá procurá-lo. A que horas acordou? É, passava das nove. Uhum. Acordei com o falatório no corredor. Muito bem. O senhor trabalha aqui mesmo? Ah, sim, senhor. Eu sou autônomo. E menor, humildemente, pede desculpa, mas não sabia que Vadir também era isso, não? Pensava que Vadir só trabalhava rádio, televisão e etc e etc. Isso o quê? Isso que falou, autô, 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 como é o mesmo nome? Autônomo, minoro. Isso. Isso não é profissão. Não? Autônomo é toda pessoa que trabalha por conta própria. Ah, desculpe. Minoro é o ignorante voíro. Não, não é ignorante, não. Vamos andar, minoro. Suzy já deve ter novidades para nós. O senhor vai ficar em casa, senhor Valdir? Ah, sim, inspetor. Eu tenho muito serviço para entregar. Então, se quando eu tiver um tempinho, faz favor, vai ver televisão de minoro, tá? Ah, sim, pode deixar, pode deixar. E então, Suzy? Ah, tudo na mais perfeita e sob controle da mamãe aqui, chefe. Minoro não sabia. Ah, o que é que você não sabia, seu japonês? Que senorita já era a mamãe. Tem muitos filhos? Minoro, eu sempre pensou que senhorita... Que senhorita mesmo, não? Bicho, olha aqui, seu... Que isso, o quê? Seu coisa. Eu sou muito senhorita, viu? Mas muito senhorita para lhe sentar a mão na cara, está ouvindo? Pois fique sabendo que nunca me casei. Como é que posso ter filhos? Ah, não pode, não? Ah, desculpe, não. Ah, chefe, acabou, 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 acabou. Está vendo, chefe? Afinal, o que foi que o legista disse? Os rapazes da perícia acharam alguma coisa suspeita no quarto? A Rádio Nacional do Rio de Janeiro está apresentando, no teatro de mistério, o egoísmo. Não encontraram nada de mais, chefe. A não ser, é claro, a almofada e a meia com que a moça foi estrangulada, né? Parece que pertencia a ela mesma. E o legista não precisou a hora do crime? Bom, disse que deve ter ocorrido entre meia-noite e duas horas. Então isso não senta amigo Vadir, não? Ele chegou depois de duas, né? Calma, Minoro, calma, calma. Vamos aguardar os acontecimentos. Ah, chefe, outra coisa. Eu estive falando com a mãe da moça, e parece que a vítima ia abandonar essa casa hoje. Tanto que Dona Ondina falou num tal de namorado, não sei bem, sabe? Namorado? É. Vamos falar com Dona Ondina. De agora em diante, Suzy, anote todas as conversas, ouviu? Ah, deixa comigo, chefe. Já estou anotando tudo com a caneta e o caderninho na mão. Pode mandar a brasa. Sim, é verdade, Pedro. Minha filha não tinha juízo. Ela disse os maiores desaforos ao tio. Disse também muita malcriação a mim quando tentei ponderar. E que não estava certo deixar esta casa assim, estando eu com o braço engessado e o tio preso àquela cadeira de rodas. Mas a Mirtes era uma egoísta de mão cheia. Só pensava nela. Nela e mais ninguém. A senhora sabe o nome do namorado de sua filha? Eu sei. Chama-se Gerson. Mora aqui mesmo nesta rua, no número 503. É um tipinho que não vale nada, inspetor. Vive pelos botiquins em roda de jogo, não tem futuro. Mas, como é bonitão, impressiona as idiotas. Suzy, anotou? Ah, está tudo aqui no caderninho, chefe. Gerson mora no 503. Muito bem. Dona Odina, a senhora é canhota? Eu não, senhor. Ainda bem. Assim, o braço esquerdo enfaixado não lhe causa grande prejuízo. É, inspetor, desculpe a pergunta, mas ilustre amigo vai na casa de namorado? É, estou com vontade. Por quê? Bom, nesse caso, então o menor pede licença para ficar aqui no quarto do seu amigo Vardino. Inspetor, naturalmente, vai levar a senhora da Suzy, não? É, naturalmente, seu japonês. Ora, engraçado. Senão, quem é que vai taquigrafar a conversa? Você? Não, não, não. Minora não sabe isso. Taquigrafia, está vendo? Isso, isso. Minora não sabe isso. Ah, seu burro, ainda bem. Vamos, Suzy. Minora, espera-nos aqui, hein? Fica aí. Quem foi que disse ao senhor que eu estava aqui no bilhar? Uma pessoa na casa onde o senhor mora disse que se eu quisesse encontrá-lo devia vir ao bilhar. Ah, já sei. Aquele velho, né? Ele é pouco. Já soube o que aconteceu com sua namorada? Que namorada? Mirtes. Mirtes? Ela nunca foi minha namorada. Sai dessa, sai dessa. Soube que foi assassinada durante a noite. Bom, eu ouvi qualquer coisa a respeito. Mas como o assunto não era comigo? Suzy, mais egoísmo. O quê? O que foi que o senhor disse? Que desde que tomei conta do caso, o que mais tenho visto são pessoas egoístas. Este caso, ao se encerrar, será cadastrado com o título de egoísmo. E por que acha que eu sou egoísta? Porque em vez de lamentar a morte de sua namorada, você numa demonstração inconfundível de egoísmo, esconde-se. Tenta furtar seu assunto, dizendo não ter nada com a moça com a qual pretendia fugir esta manhã. Fugir? Eu? Ora, o senhor está louco. Não estou louco, não, senhor. Veja lá como fala, hein, rapazinho. Eu sei, e todos lá na casa sabem que Mirx ia fugir com você. Ela disse, ou melhor, gritou alto e em bom som, que hoje sairia daquela casa. Disse o meu nome? Disse que era comigo que ia fugir? Olha, vai ver, era com outra pessoa. Sim? E com quem seria, a não ser com você, que era seu namorado? Eu já lhe disse que não era namorado dela. Olha, por que o senhor não aperta aquele tal de Valdir, hein? Olha, ela era paradinha, paradinha na dele. Valdir? É. O rapaz que conserta rádios e televisões? Ele mesmo. Ele era o namorado de Mirx. Eu não. Eu não sou de me amarrar em ninguém, de me amarrar em ninguém. Foi bom você me contar isso. Eu já conversei com o Valdir. E ele não me disse nada a esse respeito. Vai ver. Vai ver quem ele tem, é, muita culpa no cartório, saco? Ah, muito bem. Não molestaremos mais. Mas eu vou lhe fazer uma advertência, rapaz. Não deixe a cidade nas próximas horas, ouviu? Deixar a cidade? É. Com que gaita, eu estou completamente duro. Por que mentiu, Valdir? Mentira é uma coisa muito feia, não? Eu não menti. Não me perguntaram nada a respeito do namoro com a Mirx, né? Bom, e depois isso foi coisa passageira e já terminou há muito tempo. Desde que ela começou a se meter com aquele tal de gesso. Houve então um namoro entre vocês? Começo de namoro. Não durou mais de uma semana. Há quanto tempo foi isso? Bem, já faz uns três ou quatro meses que acabou. Uhum. E você nunca mais falou no assunto com Mirx? Não, nunca mais. Aliás, pouco falava com ela ultimamente. Compreendo. Uma vez rompido o namoro, você procurou afastar-se. Pois é, né? Coisa boa, não havia de sair do namoro de Mirx com Gerson. Suzy vai anotar os nomes de seus amigos para confirmarmos seu álibi. Pois não, pode tomar nota. É, espera aí, rapaz, que precefe. Deixa eu apanhar o meu caderninho. Está bem, espera, espera. Já, já, já. Senhor, inspetor, faça, faça o favor. O que há, senhor Marcelino? Senhor, inspetor, pelo amor de Deus. Estou lhe pedindo, não me comprometem. Mas para mim, para mim, olha, foi o velho Alfredo quem meteu a moça. Seu Alfredo? Sim, sim. Mas por que o senhor pensa assim? Olha, que é só porque o raio do homem, sabe, é um egoísta de marca. Só chamou a cunhada com a filha para morarem aqui porque precisava delas duas. É, senhor, não fosse isso e pouco se lhe havia de importar que as duas morressem ou não de fome, sabe como é? Que não, não será. Ontem, contém, houve uma discussão. A Mirx disse que ia embora. O velho se forneou, borrou, xingou, mas não arranjou nada. E hoje, olha, hoje, senhor inspetor, a moça, a moça amanheceu morta. Mas como o senhor Alfredo poderia cometer semelhantes crimes? Um homem paralítico preso a uma cadeira de rodas? Toma, mas peraí, peraí, dá licença, dá licença. Mas a cadeira aí anda e as mãos dele não estão paralíticas. Já reparou bem nas mãos do senhor Alfredo, senhor inspetor? Não, não. Confesso que ainda não. Ah, não. É, pois aí que está, pois reparem. Reparem, se me faz o favor. Reparem e diga-me depois se aquilo não são mãos. Que atazes de estrangular uma pessoa. Ai, dureto. Eu vou reparar, senhor Marcelino. Com licença. Sim. E muito obrigado por tudo. Ora, e essa não tem o quê? Dá licença, chefe. É, meu filho. Olha, eu tomei nota de tudo quanto ele disse, viu? Você fez bem, Suzy. Pois é. Se é que o seu Maricelino está dizendo verdade, será que foi seu Alfredo? Eu ainda não tenho resposta para tanta pergunta. Mais tarde, talvez. E a senhora não ouviu nada suspeito durante a noite? Durante a noite? Sim. Ah, eu acho que não. É, não. Não, mas peraí, peraí. Sim, sim, claro que sim. Olha, eu nem falei para o Marcelino, pois com a confusão desta manhã eu esqueci completamente do assunto. O que foi que a senhora ouviu, dona Jurema? Ouvi só não. Não, eu ouvi e vi também. O que foi? A cadeira de rodas de seu Alfredo. Primeiro eu acordei com o ruído da cadeira rodando pelo corredor. Aí eu levantei para ver o que que era. Abri a porta do quarto devagarinho e vi o velho sentado na cadeira vindo para lá, para lá, para o fim do corredor. Para perto do quarto de Mirtes? Ora essa, pois não é que foi isso mesmo? A cadeira estava parada em frente à porta do quarto da Mirtes. Sim, senhor. Tem certeza? Olha, mas então eu sou maluca para não saber o que é que eu vejo? Eu vi e ouvi. Quer dizer, primeiro eu ouvi, depois eu vi. No entanto, o senhor Alfredo garantiu que jamais deixa seu quarto. Aquele velho é um mentiroso. Aquilo não vale nada. Um egoísta, um pão duro, uma unha de fome. Em vez de pagar uma enfermeira, explorava a cunhada e a sobrinha. Vai ver que foi ele que esganou a outra, só porque ela disse que ia embora. Eu soube que ela ia fugir com o Valdir. Com o Valdir? É. Aquele paspalho, o senhor está pegando mal, espetor. Do Valdir, a mim só queria ela tomar dinheiro. O bom mesmo para ela era o Gerson. Gerson, sim. Olha, que até que eu acho que ela... É isso mesmo. Ela dava para o Gerson o dinheiro que tirava do bestalhão do Valdir. Tem certeza de que ela ia embora com o Gerson? Então eu não vi, senhor espetor. Os dois de conversa na porta do botequim, quando fui comprar uma barriguda para o Marcelino, eu fiz que não tinha visto e fui chegando assim, como quem não quer nada, e eu vi perfeitamente o que dizia. E o que é que diziam? Estavam combinando para dar o fora hoje de manhã. Ela até entregou a ele um embrulho que mandou que tomasse cuidado, que tinha ali dinheiro dentro, tinha, é. Tem certeza? Tão certa como estou aqui falando com o senhor. Muito obrigado, dona Jurema. Meus amigos? Sim, eu sei o senhor, espetor. Diga-me tudo no meu culto e nada, chefe. Vamos apertar o Gerson. Eu não fiz nada. O senhor não pode me manter preso sem motivo. Mas eu tenho um bom motivo. Qual é? Roubo. Roubo? Mas... Apropriação indébita. Já ouviu falar? Espetor, mas... Vamos deste conversa, rapaz. Sabemos que você ficou com as coisas e o dinheiro que Mirtes lhe entregou ontem. Onde guardou? Espetor, eu, eu, espetor... Não adianta negar. Temos testemunhas de sua conversa com Mirtes. E da entrega que ela lhe fez de um embrulho, onde existia dinheiro. Aquela maldita Jurema. Foi ela, não foi? Vamos. Vamos esconder o embrulho com o dinheiro. O embrulho está lá em casa. São roupas da Mirtes. E o dinheiro? Perdi no jogo. Mesmo que quisesse, eu não podia ir a lugar nenhum com Mirtes hoje pela manhã. Joguei e perdi tudo durante a noite. Durante a noite? De que horas a que horas? Bom, a turma se reuniu mais ou menos às dez e meia. O jogo terminou de manhã. Seis horas, mais ou menos. O endereço e os nomes das pessoas com quem você jogou? Peraí, espetor. Peraí, eu não sou de Dudu. Tanto pior para você. Se não conseguirmos confirmar seu álibi, você está em maus lençóis. O quê? Estão pensando que fui eu? Até prova em contrário, sim. E então? Vai dar os nomes e os endereços? Sim. Eu falo. Eu digo tudo. Pode tomar nota. Então, iru já, amigo? É. Álibis confirmados. Os amigos de Valdir disseram ter estado com ele até tarde. Foi ele que levou cada um dos dois amigos em casa. Todos estavam muito embriagados. Valdir é forte para bebidas. Parece que o álcool tem dele um efeito diferente. Em vez de adiá-lo, dá-lhe novas forças. Todos disseram que ele, quanto mais bebe, mais alegre e bem disposto fica. Provoca brigas e tudo mais. Nem todas as pessoas sofrem o mesmo efeito quando bebem, né? E é aquele outro, o Gesso? Estouramos a casa de jogo. Um apartamento no cartete. Mas os camaradas, pensando que estavam entregando o Gesso, confirmaram a presença dele no jogo do ano. Oh, professor espetor, por que esse súbito interesse pelas minhas mãos? Alguém nos disse que suas mãos eram muito fortes. E bem capazes de estrangular uma pessoa. Acabo de constatar que é verdade. Ora, é. Suas mãos são realmente fora do comum. Oh, sempre foram assim. E com o contínuo uso da cadeira de rodas, tornaram-se mais fortes e calosas devido ao exercício de fazer as rodas geradas. O que fazia o senhor na porta do quarto de Mirtes, ontem à noite? Eu não... Não minta, senhor, não minta. O senhor não me engana. O senhor foi visto no corredor. Bom, é verdade, eu... É verdade, senhor. Eu estive parado algum tempo de ajudar a porta do quarto daquela infeliz, foi isso. E o que foi fazer lá? Eu tive necessidade de ir ao banheiro. Como o senhor deve saber, fica no final do corredor. E ao voltar, eu parei diante da porta do quarto da Mirtes. Então, pareceu-me ouvir vozes lá dentro, os gemidos. Eu cheguei mesmo a bater na porta, foi sim. Perguntando se estava sentindo alguma coisa. Mas como eu não tive resposta e os gemidos pararam, eu calculei que tinha sido um pesadelo. A que horas foi isso? Bom, deixa eu ver, foi... Foi mais ou menos por volta de uma e meia. O que fez o senhor depois disso? Eu? Eu regressei ao meu quarto, então adormeci. Sem deixar a cadeira de rodas? Ah, é, exatamente, exatamente. À noite em que... Em que fico na cadeira mesmo. Eu leio até tarde, sabe, até quase de madrugada. E depois recosto a cabeça e tiro um cochilo. Foi o que aconteceu ontem. Muito bem. Das duas, uma. Ou o senhor é um hábil mentiroso e está inventando toda essa história de vozes, gemidos, para ocultar seu crime. Ou... Ou então o quê? Ou então o senhor, sem querer e sem o saber, ouviu os últimos gemidos de medo de sair da convida. O quê? Se é verdade o que nos contou, naquela hora o criminoso estava executando o crime. Meu Deus! É verdade, inspetor. Alfredo passa realmente muitas noites sem sair da cadeira. Ele acha melhor para o caso de necessitar qualquer coisa. Estando na cadeira, não precisa chamar por ninguém. E já no leito ele tem que puxar o cordão que faz soar aquela campainha ali. E então eu acordo. Comprido. A senhora sabia que entre sua filha e Valdir houve um namoro? Sabia, sim. Mas vi logo que não ia dar certo. Valdir é um rapaz direito, trabalhador, cumpridor de seus deveres. E minha filha, infelizmente, só gostava de quem não prestava. Durou pouco o namoro. É verdade, sabemos disso. A senhora não suspeita de mais ninguém a não ser do namorado atual de sua filha? Não, de mais ninguém, inspetor. Não acredito que ninguém daqui de casa cometesse o crime. Mas por onde entraria Gerson para assassinar sua filha? Pela janela do quarto, é claro. Esta casa tem um só pavimento, embora seja uma casa grande. As janelas do quarto de Mirtes viviam escancaradas. Ora, qualquer pessoa poderia saltar uma das janelas e surpreendê-la enquanto dormia. Não, não, não. Não creio que sua filha tenha sido surpreendida dormindo. Não? E por quê? Se ela estivesse dormindo, bastava o criminoso apertar fortemente a meia de nylon em volta do pescoço... ...que ela passaria desta vida quase sem despertar. No entanto, houve conversa. Gemidos. O travesseiro pressionado contra o rosto é uma prova de que o criminoso quis abafar os gemidos. Certamente foi no momento em que o Sr. Alfredo passou para o banheiro e ouviu os gemidos. Com receio de ser descoberto, o criminoso lançou mão do travesseiro para abafar os gemidos e os ruídos. Não reparou nas mãos crispadas da morta? Sinal de que tentava defender-se do ataque. Houve pelo menos um começo de luta. Foi aquele canalha. Certamente, atendendo aos apelos que eu e Alfredo lhe fizemos, a Mirdes mudou de ideia. Desistiu de abandonar a casa e... ...e ele, enfurecido, vingou-se, matando-a. Pobre filho. É, eu acho tudo muito explicadinho demais para ser real. O quê? O senhor suspeita de um de nós? Suspeito de todos e de ninguém ao mesmo tempo. Mas creio ter uma ideia do que aconteceu realmente. Por hoje eu vou encerrar as investigações. Amanhã voltaremos ao assunto. Bom dia, chefe. Bom dia, Suzy. Bom dia, senhorita. O quê? Você já está aqui tão cedo, seu japonês? Deus ajuda a quem ser do mar do lugar, não? Então, Suzy, passou a limpo suas anotações de ontem? Sim, chefe. Estamos aqui. Sirva um cafezinho ao minouro. E pode tomar um também. Isso, isso. Enquanto isso, eu quero estudar muito bem estes depoimentos. Parece que há alguma coisa suspeita em um deles. Ah, já sei. É para a gente dar o fora e deixar o senhor em paz, não é isso? Vamos andando, seu minouro. Não vê que o chefe precisa de paz? Tá, tá, tá. Minouro não vai, não. Mas vai sobre o protesto, não? Minouro não estava fazendo gala? Ó. Suzy. Ah, estou de olho, chefe. Pegue sua bolsa. Minouro, venha também. Senhor. Acabei de matar a charada. Bastou ler os depoimentos e dar um telefonema. Tudo se esclareceu. E aonde que nós vai agora, just amigo? Vamos prender o caminoso. Ué, chefe. Passamos pela porta do velho Alfredo sem entrar? Claro, ele não é o culpado. Não é o culpado? Ou então, quem é o culpado? Aqui está ele. O verdadeiro culpado. Ah, não. Não, não. Não, não. Eu não sei do que o senhor está falando, espetor. Pois eu sei muito bem o que digo. E torno a afirmar que foi você quem matou o Mirtz ontem, a uma e meia da madrugada. Impossível. O senhor se esquece que eu tenho álibi. Não vou dizer. Mas eu consegui encontrar um furo no seu álibi. Para tanto bastou ler com atenção todos os relatórios. Eu já lhe disse que estive bebendo com dois amigos. Eu sei. Seus amigos confirmaram isso. Então. Então eu quis confirmar a hora em que você deixou cada um de seus amigos em casa. Liguei para a casa deles. E falei com outras pessoas. A esposa do primeiro que o senhor levou em casa disse que o marido chegou embriagado por volta de meia-noite e pouco. A mãe de seu segundo amigo afirmou que o filho chegou em casa a uma hora em ponto. Ela ouviu o relógio batendo quando o filho entrava. Uma badalada. Uma e meia. Eu cheguei aqui por volta de duas horas. Não. Uma badalada. Mas a badalada de uma hora é outra. A de um e meio o senhor Alfredo ouviu no seu relógio da sala. Um pouco depois de ter ido ao banheiro e parado em frente à porta do quarto de Mirtes. Você estava naquele quarto quando o velho passou pelo corredor. Discutiu com Mirtes e passara a meia de nylon em volta do pescoço da moça. Ela se debatia e gemia alto. Você ouviu as batidas leves que o senhor Alfredo deu na porta. E tratou de calcar o travesseiro no rosto de sua vítima para abafar os gemidos. Enquanto o senhor Alfredo aguardava no corredor, você cometia o assassinato no interior do quarto. Provas. O senhor não tem nenhuma prova. Não. Isto. Ora, é? Isto é uma pilha velha. Uma pilha velha e importada. Não se acha destas pilhas. No Brasil. Creio que vem junto com aquele rádio que você está consertando. Aquele ali. Em cima da mesa. Não, não. Está tudo perdido. Confesso, então? O senhor sabe de tudo. Eu não sei como essa maldita pilha foi parar no quarto de Mirtes. Minha maneira de levar a Petrecho nos bolsos. Fui eu. Ela zombou de mim. Mirtes era uma grande egoísta. Só pensava nela mesma. Me enganou dizendo que queria deixar esta casa em minha companhia. Dele dinheiro para comprar passagens. Saio com o embrulho e foi levar dinheiro para aquele canalho. Era com ele que ela pretendia fugir. Como soube disso? Ouvi Jurema falando com o português aí do lado. Ouvi o que diziam. Jurema contou para ele que tinha visto Mirtes com o Gerso. E que ela entregara o embrulho a ele. Imaginei o resto. Ou então que cheio de raiva eu saí para beber e quanto mais bebia, mais ódio eu tinha dela. Eu levei meus amigos para casa e vim para cá. Entrei no quarto dela pela janela aberta. Ela acordou e quis reagir. Ou então que apanhei a meia que estava em cima de uma cadeira. O resto... O resto o senhor pode imaginar. Como eu disse antes. Mirtes morreu vitimada por seu próprio egoísmo. Ninguém brinca impunemente com os sentimentos alheios. Vamos embora rapaz. Você vai responder pelo crime que praticou. Chefe, me diga uma coisa. Mas como foi que o senhor achou aquela pilhazinha no quarto da moça depois que os peritos vasculharam tudo em vão, hein? Eu não achei a pilha no quarto de Mirtes. Apanhei-a em cima da mesa quando entramos no quarto de Valdir. Ah, essa não. É, eu precisava de um argumento para obrigá-lo a confessar. Lancei mão de um estratagema. Afinal, de certa maneira... Eu também sou um pouco egoísta. Não ia deixar que aquele rapaz me passasse para trás. Inspetora é homem de muito recurso e muita surpresa, não? E tire o jeito dele. Nunca criminoso vai escapar das suas mãos, não? É. E muito amigo muito sabido. Muito bem, menudo. Muito bem mesmo. O teatro de mistério acabou de apresentar Egoísmo, de autoria de Hélio do Soveral. Na história de hoje tomaram parte os artistas Jurema Amélia Ferreira Ensaios Cauê Filho Contra-Regra Geraldo Cruz Sonofonia Urgeal de Castro Direção de Rádio Teatro Daisy Lucid O que é 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 o que